Eu fecho os olhos pra não ver essa realidade dissimulada Nem tudo se pode ver Todo é não acreditar no nada Lá a verdade é mais real, tudo é mais transparente A paz vem nos encontrar no interior, dentro da gente E se me perguntar, digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar E se me perguntar, digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia eu fico por lá Quando se mostra o poder do ter Também mostra a sua ausência no ser É a rotina sempre igual, que te faz indiferente A paz só vem nos encontrar, quando se sente dentro da gente E se me perguntar, digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar E se me perguntar, digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia eu fico por lá Ah, 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 ah Lá a verdade é mais real Tudo é tão transparente A paz vem nos encontrar No interior, dentro da gente E se me perguntar Digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar E se me perguntar Digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar Mas quem sabe um dia Quem sabe um dia eu fico por lá Quem sabe um dia eu fico por lá Digo que refúgio eu vim buscar Pra se poder continuar Quem sabe um dia eu fico por lá Ponto de vista Já viu esse? Ixi, isso aí ficou pesado O galho eu acho que não é O galho eu acho que é um dia eu fico por lá